E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de carros modificados Pra gente atualizar o nosso GTA, colocar carros da vida real E hoje estamos aqui com um Nissan GTR Nismo 2015 Se liguem no selinho, olha que detalhes incríveis, velho, eu achei animal O carro tem todos os trabalhos e detalhes de cores, olha aqui no retrovisor a corzinha e pá Olha que louco, olha a traseira do carro, mano, que coisa sensacional, né, velho? Ô, vai se ferrar, muito lindo, né, mano? Ó a rodinha assinada também ali, ó, com o Nismo, pô, muito, muito, muito irado Eu não conheço esse carro, pra ser honesto, mas olha, ô, da moral, eu acho que ele é um dos mais bem feitos, por enquanto Ele é muito bonito, mano, é muito bonito, sério, é muito lindo Vamos correr um pouquinho aqui na câmera, ah, pra exibir um pouquinho o carro, né Deixa eu ver se eu consigo pôr uma câmera cravar, eu queria pôr alguma câmera travada no chão, mano Olha isso, caraca, velho, é muito, olha, olha o capô Para, né, velho, que arrebento, que carro da hora, puta que pariu Ele substitui o LG, tá, aquele carro que veio, que era gratuito no online, no começo lá e tal Eu acho que foi um dos primeiros carros que eu pudesse ser o LG E, cara, é muito, ah, vamos ver o interior, interior, também tem o interior, né, pra gente olhar, vamos lá A mão do Franklin encaixa muito mal Enfim, tudo bem, a gente supera O velocímetro ali porrirado Mas sem movimento Painelzinho muito louco também Olha o detalhe do banco, cuzão Olha os detalhes em vermelho dentro do carro Muito foda, né, mano, puta merda Vamos spawnar mais alguns aqui Deixa eu parar ele por aqui E vamos fazer o spawn de mais alguns Até a gente pegar uma cor legal Pra levar a gente para Olha, todos eles sempre, independente da cor, eles são sempre com os detalhes trabalhados em vermelho, né Como vocês podem ver Beleza, a gente tem uma listinha aqui Porra, aquele preto, o primeiro lá tava mais bonito, né Acabou vindo mais um aqui só porque eu falei Então é isso aí, vamos lá ver as opções de tuning que temos com este veículo A gente tem que ir para uma Los Santos É uma garagem, não, não é garagem não É Los Santos Customs que aparece aqui mesmo, né Los Santos Customs Vamos chegar em até uma Los Santos Customs aqui Curtindo um pouquinho a vibe Olha, olha o nada Mano, animal, né Esse carro é louco, tio Tipo assim, ele é um carro mais comum Ao mesmo tempo que não, né Ao mesmo tempo que é um baita carro animal Mas tipo, é um carro que tu faz assim Sei lá, não é um Não é tipo uma Ferrari Não é um Bugatti Veyron, tá ligado Tipo, mano, é um carrinho mesmo Pá, você dá um rolezinho Fazer uns machine maluco É um carro irado Dá pra fazer um estilão drift nele Vai ficar muito foda Porra, é um puta carro Sério, eu estou encantado por este carro Os carros estão ficando cada vez melhores As modelagens estão cada vez evoluindo mais Eu baixei o Nismo E já o próximo carro do próximo vídeo Eu não vou falar qual que é Mas só pra já falar Tem arquivo com modificações o próximo carro Então assim O Nismo a gente vai tentar improvisar os mods Mas o próximo carro que eu vou trazer Que eu não vou falar qual que é Sim, os mods já estão aí Já são existentes, digamos assim Chegamos aqui Vamos tacar uma blindagem irada Um freio top Para-choque A gente não consegue mexer Ele buga Tá O de trás também buga Onde ele fica? Ele fica fora do carro Tá Motor a gente consegue melhorar o carro Beleza Escapamento Dá pra mudar Dá pra mudar E não estraga Fica ainda legal Eu vou deixar o padrão Porque eu achei ele mais bonito A grade A gente não consegue mexer também Fica ali sobreposta O capô A gente consegue mexer no capô Quero ver até onde a gente consegue Consegue sim O capô O capô muda Irado Eu vou inclusive colocar esse segundo aqui Porque eu achei Não O terceiro aqui ficou sensacional Sensacional Buzina Foda-se Luz a gente consegue colocar um layout irado Eu gostei dele preto com vermelho Assim Sem maldade Eu vou tentar ver algumas cores Mas eu acho que realmente ele vai ficar aí preto Com os detalhes em vermelho Que ficou louco pra caralho esse carro A placa dele pode deixar essa mesmo Que eu gosto A cor principal A gente pode mudar todas as cores O capô não muda É impressão minha Deixa eu ver O capô fica sempre preto Ah, ele tem vários detalhes Que ficam sempre preto, né Porra Nossa Que da hora, tio Para Que bagulho louco Olha O da Blechelle vermelho Com os detalhes em preto Ou ele preto Com os detalhes em vermelho, né Puta merda Que carro irado, né A gente vai colocar um Deixa eu ver o vermelho metálico Como fica aqui nele Olha isso, velho O carro é muito lindo, tio Para Pô, meça a sua beleza, parça Que carro da hora, velho Vermelho fica irado pra caramba, né Também O preto e o vermelho ficam irados Eu acho que eu vou fazer Ele assim Só pra ficar mais bonito Na thumbnail Que ele chama mais atenção Na thumbnail Colocar um perolado irado nele aqui Mas ele preto Com os detalhes em vermelho Mas eu particularmente gostei mais Mas aí na thumbnail Ele todo preto Vai ficar difícil de ver E tal Então assim ele fica Bem mais louco, né Meu Santo Antônio Dá pra colocar lá dentro Mas ele fica vazado Então o ideal é não colocar Estraga o carro Teto Dá pra modificar Colocar de carbono Mas fica zoado também Saia Dá pra mexer Saia dá pra mexer E não fica estragado não Ela fica diferente Mas não fica estragada não A personalizada 2 Até cabe, ó Spoiler Spoiler não dá Fica um spoiler dentro do outro Caralho, mas spoiler modificado Também vai ficar irado, né Mas tudo bem Foda Já tem spoiler Suspensão Dá pra levar o carro pro chão A gente não vai deixar Vamos deixar ele alto Vamos colocar uma transmissão irada Um turbo cabuloso A roda é personalizada A gente não vai mexer A janela O fumei escurece todos os vidros Inclusive Os vidros ali do farol Vai Fica muito da hora Vai ficar fumezão escuro assim É isso aí Terminamos o carro Vamos dar um rolezex agora Eita Cusão Olha esse carro Que coisa Mais Da hora Tio Cê é louco Galera Bom Vamos então começar aqui A provocation da polícia Deixa Quer saber Bom, vamos lá Eu vou primeiro dar um rolezinho aqui E gravar no F1 Por que eu tô fazendo isso aqui? Pra Thumbnail ficar bonita Pra gente rolar Pra rolar aquele capricho massa Na Thumbnail Olha o carro Olha o carro a milhão Olha esse carro Olha esse carro Tio É muito bonito né Véi Olha Na moral Mano Mano Tô besta Tô besta com o carro Na moral Tô realmente bem feliz Com esse carro aqui Agora que eu já peguei uma retinha A gente já conseguiu pegar alguns detalhes Já conseguiu fazer a gravação Vamos começar a explodir a galera Que essa é a grande meta Explodir todo mundo Já rolou o primeiro ali Opa Errei Errei o segundo Corre amigo Corre amigo Foge Moscou explodiu Parso Eu ainda dei uma chance pro cara Fiquei aqui Corre Corre Matei o Walter White O Jess Pinkman ali Opa moça Fica calma moça Moça Fica calma moça Ó Vem 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 Vamos lá Vamos lá pra prisão Hoje eu quero ir pra prisão Eita cuzão Mano é muito da hora o carro Sério Na moral mesmo Ele é muito bonito Ó o brother veio aqui Já arremessei a bomba Colei no capô dele Joguei por fora Dizem Eita cuzão Perseguição em modo Eita Modo cinematográfico Pra ficar mais bonito ainda Ó Uou Ule Cê é louco Pereira Funk Pera aí Eu quero Eu quero Ah Eu queria ficasse Queria que essa viatura Ficasse próxima de mim Mano É muito É muito da hora Sério Eita Ó o cerco policial aqui Ó Uou Uou Acidente A perseguição assim Fica muito mais louca Né Vem Sai Nossa Batei o ciclista ali mano Que dó dele Caraca A polícia tá vindo atrás de mim A gente tá indo a milhão O neonzinho ficou idado Ó o carro é muito bom Puta que pariu Esse carro é sensacional Acho que o policial não vai me pegar não Tô 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 Sussa aqui né O carro é bom É rápido pra cacete Vamos lá Final Estilo 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 Somsofá Vamos puxar a polícia comigo Pra ficar bonito Nossa Parça Sai Não Eu pirei Eu pirei O link para download vai tá aí na descrição Caso você queira baixar este carro Ô cuzão Morre Caso você queira baixar o Nissan GTR O link está para download vai na descrição Eu queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês Que assistiram este vídeo até aqui Não esquece seu joinha hein campeão Muito obrigado por terem assistido Aliás me digam Vocês estão conseguindo modificar o GTR de vocês Tá ficando bonitão aí Eu quero saber Eu fico realmente bem curioso Pessoal muito obrigado Tamo junto Um abraço do Patof Até a próxima E valeu Tchau Tchau Tchau